Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente do céu, hoje eu tô feliz porque eu vi uma receita Mas uma receita que quando eu vi As lombrigas da minha barriga gritaram Eu cheguei a tossir Que é um misto quente e empanado, fubá do céu Eu acho que agora os pobres lombriguentos foram longe demais Misto quente é gostoso, mas empanado E nós aqui por meio, querendo saber como que é também Querendo experimentar, querendo comer Porque fubá do céu, a hora que eu vi a mulher fazendo Chegou a juntar um copo d'água na minha boca E há de juntar um copo d'água na boca do céu também Porque não é possível só eu passar isso Vocês tem que passar junto, fubá Porque nós somos uma milícia Se vocês são lombriguetos, se vocês não podem ver as coisas Se vocês batem os olhos e já estão querendo, fubá Se inscreva aqui que vocês são que nem eu Vocês precisam se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o sininho Aperte o joinha também pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo E mandar mais pra vocês E vamos fazer essa empanada agora, que eu não tô aguentando mais Bom, primeiro de tudo, vamos preparar as coisas aqui Pra nós poder empanar o nosso bicho quente Nunca vi isso na minha vida, gente do céu Mas vamos lá Você vai pegar um ovo primeiro Um ovo de qualquer tipo de galinha que tiver na sua casa Só não pode ser ovo choco Porque senão a hora que você bater aqui, ele quebrar, encarniça tudo Vê se o ovo tá fresquinho Eu vou fazer aqui, fubá Porque eu já não tenho vasilha mais com o porquinho em casa Porque a pinha tá cheia E cheia de loça suja ainda Ó, o ovo aqui, ó Com a mão só, vocês conseguem? Agora, nós vamos pegar aqui Uma pitada de sal Ah, esse tempo de chuva O sal aqui de casa tá tudo suado, gente do céu Tá que é só pingo d'água Não sei por que que fica assim Na casa de vocês fica também? Deixa eu pegar aqui uma pitada de sal Jogar no ovo E um pouquinho de pimenta também, fubá Só pra não dizer Ó, põe aqui Pimenta o tanto que você gosta Eu gosto de as coisas apimentadas Olha, eu fazendo a receita pra vocês Um baita de um cabelão aqui Vocês conseguem ver? Ah, meu Deus do céu Já passa vergonha que quero ver Imagina, depois fica a receita de misto quente cabeludo Empanado por cima ainda Bom, ó Agora você pega um garfo Você estoura o babaludo o ovo aqui, ó E mexe pra misturar o ovo, sal e a pimenta Mexa bem, fubá Pronto, tá bem mexidinho já Guarda aqui agora Espere aí que vai chegar a vez dele já Eu vou pegar um prato aqui também Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo Que a mulher fez com farinha de trigo no dela Nossa, farinha de trigo deve estar velha Deixa eu ver aqui a validar Ah, não é possível um negócio desse, dia do céu Esse é o dia 25 do 7 de 2019 Você falou que não juntou caroço ainda? É isso que tá tudo pelotento? Ah, mas vai vencido mesmo, fubá Não tem outra farinha aqui em casa? Vou colocar a farinha aqui de um lado E a farinha de rosca Vocês sabem que essa aqui tá vencida também Que eu já usei ela Essa que venceu em julho de 2019, fubá Olha só Eu usei ela pra fazer as minhas coxinhas de hambúrguer Se você não viu, dê uma olhada Fubá do céu que gostoso Olha, comi com farinha vencida Não matou ela até agora Então não há de matar mais Vou colocar aqui também Uma do lado da outra Porque eu não tenho duas vasilhas limpas Então tem que dar um jeito aqui numa vasilha só Um lado é farinha de rosca O outro lado é farinha de trigo O bom é que as duas tão vencidas Daí elas não brigam entre si, né? São duas ancianas Ai meu Deus do céu Pobreza tem limite, né fubá? Mas na cozinha não tem não Agora Eu vou pegar uma cebolinha e uma salsinha Que eu peguei lá na manhã na hora do almoço Gente do céu Olha, já tá até triste a cebolinha A salsinha coitada tá até de coiinha assim, ó Mas vou usar essa mesmo E eu vou aproveitar o ensejo Pra testar, fubá O picador das coisas Que veio lá no vídeo de Abrindo as Coisas Que esse aqui veio da China Se você não viu, dá uma olhada lá Vou colocar aqui pra ver se funciona, né? Eu vou testar junto com vocês, fubá Primeira vez que eu vou testar Coloquei aqui essa salsinha Ai meu Deus Já quebra tudo Essas pessoas aqui da dislike Que vem aqui e joga catiça nas minhas coisas Pra cair Deixa eu quebrar a cebolinha em quatro aqui Que é pra caber dentro do tapoirzinho aqui Tomara que funcione Agora deixa eu fechar Ó, tá aqui dentro, fubá Agora Diz que é só puxar o rabinho assim, ó Que já pica tudo automático Será que é verdade? Vamos ver aqui Mas parece que não tá picando Meu Deus Parece que eu fui enganado Espera aí Ai, não tá picando Fubá do céu Ah não Tem que puxar bem Eu queria que pica assim Duas puxadas Tem que puxar umas 30 vezes o rabinho Assim, ó Ah lá Não é que picou mesmo Não é uma coisa que se desnossa Como tá picado Mas ó, fubá Ficou bem picadinho Mais ou menos lá dentro Ficou uns galho ainda É um picado assim Meio pelas costas Mas picou E vamos guardar aqui também Agora você vai pegar Um pão de forma Um pão de forma não Você pega um saquinho De pão de forma No mercado da sua cidade Você compra aquele pão de forma Que não tem a casquinha em volta Porque a mulher falou Que tem que tirar Então vamos tirar a casquinha aqui Ó Você acha que eu não ia comer? Tirar bem a casquinha? Porque na minha cidade Não vende aquele que não tem casquinha Só vende desse Eu tenho que dar graças a Deus Na minha cidade tem mercado Gostei de tirar bem É melhor tirar com a faca Se o negócio ficar tirando com a mão Aqui não vai dar certo Espera aí Ah não Vou tirar com a tesoura Ó, mais facinha ainda Eu falo que pobre se vira Eu não sei porque precisa tirar a beirinha Mas a mulher falou que precisa Aí ó, já fica certinho o pão Pronto, já tirei fubá Esses rabinhos aqui Você guarda pro café da manhã Pobre não perde as coisas né Esse daqui você pode ter certeza Que eu vou comer com café Hum, ó delícia Agora que a parte interessante Nós vamos amassar esses pão aqui fubá O rolo de amassar pão Se você não tiver rolo de amassar pão na sua casa Você pode amassar com a garrafa Porque pobre se vira né Se você tiver um marido Que não sai da porta do bar Você já pede pra ele trazer a garrafa Se você for um marido Que não sai da porta do bar Você já traz a garrafa pra casa Que é pra você fazer também Eu vou amassar pra lá então Pra vocês poderem ver Ó, você pega o pão Coloca aqui fubá assim Pega o rolo Se você não tiver rolo Você pega a garrafa que nem eu E vai amassando assim ó Vira a garrafa por cima Mas aperte com gosto Faça de conta que é a língua da sua inimiga A hora que você vê que tá que nem um papel Deve ficar assim ó E amassa o outro Coloca aqui Língua de outra inimiga E amasse com gosto Não tenha dó fubá Que é muito necessário Olha lá que bonitinho Nem gruda Vamos lá Vamos começar a montar o nosso misto agora Nós vamos pegar um pãozinho amassado Aqui ó Tem um papel Agora nós vamos pegar Uma fatia de queijo Olha meu Deus do céu Eu pedi três fatias de queijo Que era pra economizar Se eles pegam e me cortam Uma fatia que você vai abrindo Assim ó Fica do tamanho do jornal Quer dizer Não economizou nada Porque na hora de pesar Ficou igual né Tem que cortar no meio Isso daqui Pega uma fatia de queijo Cortada já no meio Põe aqui em cima Fubá Vai ficar assim Deixa eu mostrar pra vocês Desse tipo aqui Dá pra ver Depois eu vou colocar Uma fatia de presunto Por cima Previamente cortada também Pra não desperdiçar Tem que cortar no tamanho Certinho aqui Vamos pegar um pouquinho Da nossa salsinha Cebolinha picada Vamos pôr aqui também Olha lá que bonitinho Fubá do céu Olha lá vai ficar desse tipo E outra fatia Do nosso queijo aqui Por cima Que é pra dar uma segurada boa E agora Fubá Nós vamos enrolar Fazer assim ó Uns rolinhos bem fininhos O máximo que a gente conseguir Aí o duro eu vou fazer com uma mão Aqui só pra mostrar pra vocês Aí eu vou fazer com duas Aí nós vamos enrolar Desse tipo assim ó Ai ficou queijo pra fora ainda Meu Deus Será que pode? Olha lá ó Desse tipo aqui Tá vendo? Uns rolinhos assim E vamos imediatamente empanar Ai tomara que dê certo Pera aí que tá sobrando Rebarba de presunto Aqui eu acho que não pode sobrar O da manhã não sobrava Cortar aqui tanto que a tesoura Bom vamos empanar pra lá Passar na farinha de trigo Ai tô sentindo que não vai dar certo isso Passar no ovo aqui Sabe? Quando você tá sentindo que vai estourar E agora passar na farinha de rosca Não tá querendo parar enrolado Da mulher parou Bom tá mais ou menos Fubá o meu Olha aqui ó Deixa eu guardar aqui Vamos fazer outro Pãozinho Colocar uma fatia de presunto Eu acho que tem que colocar Uma fatia menor Desse jeito ó Pequenininho Igual quando você vai fazer Sanduíche pra visita Sabe? Que você põe pouca coisa É desse jeito Colocar aqui um pedacinho Só de queijo Um pouquinho da salsinha Vamos pôr a salsinha aqui Nossa parece que foi picado Com machado isso Esse coisinho de picado É tão bom assim Não como mostra na televisão E pôr outra fatia de queijo aqui Rasgar um pedaço Pra ficar pequeno Bom agora tá menor Vamos ver se dá pra enrolar aqui Tô duro que a mulher Enrolou na mesa Eu tô enrolando aqui Pra vocês poderem ver É que nem quem Fuma cigarro de fumo Sabe qual é que tá Enrolando o fumo É desse jeito Tá enrolando o seu fuminho aqui ó Bom enrolou Tá assim ó Vamos passar aqui na farinha de trigo Passar no ovo Aí eu acho que tem que Moiar bem no ovo E passar na farinha de rosca Ah eu acho que o segredo É você diminuir mesmo Um pouco do presunto E a mussarela No meio Deixar bem moiadinho no ovo Ó aqui Esse ficou mais bonito ó Nem parece que fui eu que fiz Deixa eu colocar aqui Agora eu vou tentar fazer mais um É impressão minha Ou esse daqui Eu esqueci de colocar dois pão Ai eu esqueci Ai eu acho que eu esqueci mesmo Fumado do céu Ai vai esse com um pão só agora Da moiei a dois Ai ó Eu tô falando Vocês distraem eu Esse aqui eu vou fazer certinho Coloquei aqui o queijo já Colocar aqui o pedaço de presunto A salsinha Aqueles pedaços de queijo que sobrou Colocar aqui por cima também ó Sabe aquela barba que sobrou Colocar o outro pão Amassar assim E agora enrolar Enrolei Apertar bem aqui Ai mas ficou feio Parece esse Ai tem que colocar dois pão Fumado não adianta É um pão e esse do outro Depois enrola que não charuto Faz assim ó Agora passa na farinha de trigo Nas beirinhas aqui também Passa no ovo Bem passado com gosto Pra pegar o ovo mesmo E vamos passar na farinha de rosca É vencida Mas vai dar tudo certo Ai meu Deus Eu peço essa bagunça Que eu tô fazendo aqui Ai esse último Parece que ficou melhor Fumado Ó Eu acho que a gente vai pegando O jeito com o tempo Porque o primeiro Tá até desvençado Coitado Bom Agora o que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que fritar Então vamos fritar Lá pra ver que jeito que fica Que eu já tô com o lombriga Fumado céu Bom Vamos pôr aqui a Meu Deus Ninguém me deu errado de novo Vamos pôr aqui pra esquentar a gordura Pronto Já tá quente Fumado Deixa eu pegar um aqui Parece uma gordinha aqui E colocar pra fritar Já tá fritando Ai quer saber Vou colocar os três Pra fritar aqui Vou pegar esse E esse aqui também Já tá pererecando a coisa Fumado Tá dando água na boca de vocês Eu não vejo a hora de dar uma mordida ali Tem que esperar esfriar né Não já gruda na língua da gente até Mas espera fritar Espera aí que eu já experimento Junto com vocês Enquanto frita Eu colocar um papel aqui Pra chupar a gordura né E gordura já basta Aqui ter na minha barriga Dá uma viradinha aqui Pra fritar por igual Tá bonito Fumado Tá bonito Olha só Tá ficando bem moreninho já Pronto Eu acho que já tá frito já Fumado Tirar o primeiro aqui ó Olha que belezinha Dá o segundo Esse aqui tá mais gordinho ó E esse aqui tá mais gordo Ele que usou Tá um toço Olha que belezinha Colocar aqui pra esfriar Espero que nós já experimenta Fumado céu Olha que belezinha Os nossos misto quente Hum Dá a impressão Que tá uma delícia Fumado O cheiro tá maravilhoso Se vocês pudessem sentir Pegar uma aqui do 6E Deixa eu pegar essa daqui Fumado Vou abrir ele do 6E Olha Olha isso daqui Ai tá quente ainda Senhor Jesus Olha só Ai fumado céu Veja de perto isso Vou ter que experimentar Não tô aguentando Olha juntando um copo d'água Na minha boca Se eu cuspir Acaba com a sede do mundo Deixa eu soprar Eu vou ter que experimentar Olha que tem mais aqui Deixa eu experimentar aqui Junto com vocês Hum Que gostoso Fumado céu Hum Bem gostoso mesmo Hum Deixa eu pegar essa aqui Que tem mais recheio Olha Tá com a coisa mais deliciosa do mundo Olha esses mais dois Só pra fazer uma lombriga Bem bonita pra vocês Olha Que delícia Deliciosa Olha Você tem que temperar aquele ovo Porque o temperinho Fica tudo aqui Muito gostoso demais Até beber um suco aqui Pra ajudar a rodar Hum Meu Deus que gostoso Abre isso mais fininho Aqui pra ver também Olha que espetáculo Chega Ai Que delícia Fumado céu Se a sua vizinha sentiu o cheiro É perigoso Ela pula o muro Pra querer Mas vocês não dê Hum Fumado Eu fiquei um pouco enrolado Na hora de fazer Que eu meio que confundi a receita Mas no final Deu tudo certo Olha isso daqui É uma janta Eu não vou jantar hoje Quer dizer Eu vou jantar Mas vou jantar misto Quedo empanado Ai que delícia Fala 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 Fica gostoso demais Todo mundo vai querer Olha É uma coisa simplesinha Mas que é muito delicioso Vocês tem que fazer Pelo menos uma vez na vida Ai eu vou pegar mais um pedaço Só pra não dizer Hum Como que eu falo Tá mastigando Quem fizer Tira foto Posta no feed do Instagram E me marque Que eu quero ver Que eu vou dar coraçãozinho lá também Aqui embaixo tem playlist Cheia de as coisas Eu espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois E sorria bastante Nesse final de semana Aproveita Faça tudo que vocês terem vontade E dê bastante risada Porque é assim que eu gosto Saber que vocês estão Bom final de semana Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo